E o motociclista morreu esta manhã na rodovia dos Tamoios depois de atropelar uma capivara. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente foi no quilômetro 7, trecho urbano de São José dos Campos, sentido litoral. O condutor da moto não conseguiu desviar do animal e morreu na hora. Agora imagens ao vivo da rodovia dos Tamoios. Trecho de Caraguatatuba, chegada ao litoral norte. Não há pontos de lentidão na Tamoios, mas olha aí, o movimento já é intenso neste final de semana. Se está indo para a praia, fica atento, em segunda setésima e em Caraguá, somente a praia do Indaiá está imprópria para o banho. E nesse período de férias, o Sesc Taubaté está com uma programação gratuita para a criançada. Em detalhes, com o Rafael Olímpio. As atividades acontecem em todas as unidades do Sesc do estado de São Paulo e vai até o dia 1º de março. Muitas dessas atividades, inclusive, são para crianças a partir de 3 anos de idade. Quem vai trazer os detalhes aqui para a gente é a Annelise, que é a monitora de esportes do Sesc aqui de Taubaté. Annelise, nessa época de férias, a criançada fica aí dentro de casa, entediada. Tem sempre uma atividade para fazer e ainda ao lado dos pais, né? Sempre uma atividade lúdica, divertida e ligada ao esporte para trazer qualidade de vida para os pais e para as crianças também. Fala um pouquinho para a gente desse projeto do Sesc, que vai até o dia 1º de março. Todas as atividades, inclusive, são de graça. Exatamente. O projeto se iniciou no dia 4 de janeiro, vai até o dia 1º de março. Dentre as atividades, a gente tem diversas recriações. As modalidades no estado de São Paulo todo são as modalidades olímpicas. Cada unidade do Sesc está trabalhando no Sesc Verão um grupo de modalidades. Aqui em Taubaté, a gente trabalha com o badminton, o para-badminton e a ginástica rítmica. Então, nós temos aulas abertas, recriação, vivências, clínicas esportivas, workshops, apresentação esportiva de atletas. Enfim, uma série de atividades para o público todo participar. Muito obrigado pelas informações. Fica aí o convite. Só lembrando, o projeto Sesc Verão vai até o dia 1º de março em todas as unidades do estado de São Paulo. Rafael Olímpio de Taubaté para o Bande Cidade. E tem mais atrações para o fim de semana. Agenda Cultural. Sábado é dia de celebrar a Folia de Reis no Litoral. Em Caraguatatuba, a programação começa às 9h30 da manhã. E em São Sebastião, a festa é a partir das 4h da tarde. À noite, tem o shot do rastapé para embalar Caraguatatuba. E tento sair dessa rotina. Não quero não o colo de mamãe. Só quero o colo de menino. E pouco a pouco, todos os dados do coração. No domingo, é a vez de Ana Carolina levar romantismo ao litoral. Em São Sebastião, tem Michel Teló também no domingo, na Rua da Praia. Para quem curte rock, é só chegar na praia de Boiçucanga para ver os detonautas. E olha, o projeto Bande Verão recomeça neste final de semana. E a primeira parada é em São Sebastião. Amanhã, a partir das 10h30 da manhã, tem um programa muito mais com o Abel Freitas. Ao vivo, hein? E à noite, o Bande Cidade, segunda edição, com Otávio Baldin, também direto de São Sebastião. 10h para 7h da noite, está imperdível. E o Bande Cidade fica por aqui. Vem aí o Tony Blade. Um excelente final de semana para você. Até segunda.